O Política em Foco dá sequência a série de entrevistas com os pré-candidatos à Presidência da República em 2022. E hoje a gente recebe aqui no estúdio da Amirte, em Belo Horizonte, o pré-candidato do Avante, André Janones. Antes de tudo, muito obrigado, candidato, por receber o nosso convite, aceitar o nosso convite e levar mais informação. Embora você já tenha tanto conhecimento aqui em Minas Gerais, o eleitor mineiro já conhece bastante, mas a gente já queria começar pedindo que o senhor explicasse assim, quem é o André Janones hoje, depois de três anos? Um brasileiro com a história de vida muito parecida com a história de vida do nosso povo, tem uma origem de vida muito humilde, sou filho de mãe doméstica, meu pai cadeirante que vivia de uma aposentadoria, estudei a vida toda em escola pública, me formei advogado através de uma bolsa de estudos para alunos carentes e trabalhando como cobrador de ônibus no transporte coletivo da minha cidade. Durante dez anos, atuei na área da saúde pública como advogado, ingressava na justiça gratuitamente para famílias carentes em busca de cirurgias, exames, medicamentos, depois usava a minha rede social para cobrar o Estado para cumprir aquela decisão ali da justiça. Eu percebi que se eu continuasse só com a atuação dentro dos tribunais, muitas pessoas iam perder a vida porque o poder público não tinha, como infelizmente continua não tendo, o hábito de cumprir as decisões judiciais. Então, usava a minha rede social como um instrumento para forçar, entre aspas, o cumprimento daquela decisão. Isso me deu um grande conhecimento ali na região do Triângulo Mineiro e no ano de 2018, quando eclodiu a greve dos caminhoneiros, eu fui uma das principais lideranças do movimento grevista naquele momento. Isso levou um pouco de luz ao meu trabalho. Eu costumo dizer que sem a greve dos caminhoneiros, dificilmente eu seria deputado federal hoje, mas só com a greve dos caminhoneiros, com certeza eu também não seria deputado federal hoje. O que aconteceu é que a greve colocou luzes, holofotes, nesse histórico de dez anos atuando em prol das pessoas, lutando pelos aqueles que necessitavam do atendimento na área de saúde pública. E aí, assim, em 2018 eu fui eleito terceiro deputado federal mais votado do Estado de Minas Gerais, um dos dez mais votados do Brasil. Começo a exercer o meu mandato mantendo essa marca, essa característica de estar junto da população, de fazer essa política que eu falo na forma horizontal e não na vertical, onde alguém chega, se achando o dono da verdade, dita quais as soluções para o país, como se soubesse tudo. Eu falei, não, eu não sou o dono da verdade, eu não sei de tudo, nós vamos construir junto isso daqui. Eu aqui, vocês aí, a gente vai fazer a construção desse mandato junto. Surtiu efeito. Surtiu grande efeito, prova disso, que fui surpreendido no mês de dezembro último, com a citação do meu nome de forma orgânica, espontânea, natural, na pesquisa do IPEP-PEC, divulgada no final de dezembro, e o meu nome lá pontuando entre 2 e 3 pontos percentuais. Uma surpresa muito positiva é que nos impulsionou a tomar a decisão de lançar essa pré-candidatura presidencial que está colocada hoje e que eu não tenho dúvida alguma, na reta final, no momento certo, vai crescer, vai chegar muito competitiva, que a gente traz realmente uma proposta diferente para o eleitor brasileiro, libertando esse eleitor dessa polarização, dessa falsa polarização onde o eleitor tem que escolher entre o menos pior, escolher entre um dos candidatos que hoje polarizam a disputa, mas que não representam de fato a vontade do brasileiro. Como eu disse, o eleitor está sendo obrigado a escolher entre o menos pior, ninguém vota, ninguém está declarando voto de forma convicta, eu percebo que o eleitor do atual presidente reconhece as falhas de gestão, mas entende que a prioridade é não deixar o PT voltar ao poder, e os eleitores do ex-presidente também reconhecem os erros do PT, mas entende que a prioridade é tirar o atual presidente lá, ou seja, ninguém está votando com convicção. E como pegar esse meio? Está esperando, aí você pode me perguntar, se as pessoas não têm convicção na primeira e na segunda via, vamos chamar assim, porque ninguém na terceira via decola, pela cultura do voto útil. O eleitor espera alguém que tenha possibilidades de vitória, que ele enxergue naquele candidato uma possibilidade de vitória, para aí sim declarar o seu voto e manifestar o apoio àquele candidato. Eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa pré-candidatura, num determinado momento, ela vai representar isso. Por que não representa ainda? Porque a gente ainda tem uma taxa de desconhecimento muito grande, né? Bolsonaro ficou no poder 28 anos como deputado, tem hoje a visibilidade natural do cargo, o ex-presidente Lula não precisa nem falar, ele tem de vida pública mais do que eu tenho de vida, então a taxa de conhecimento deles é de 100%. Eu, por exemplo, hoje tenho 20% de conhecimento do nosso país e já 2 a 3 pontos percentuais nas pesquisas. Diferente, por exemplo, do atual governador de São Paulo, que com 86 de conhecimento, pontua com os mesmos dois pontos. Então, no nosso caso, é um cenário promissor, positivo e, como eu disse, repito, não tem nenhuma dúvida, a nossa candidatura vai ser muito competitiva, com possibilidades reais de estar no segundo turno das eleições. Um eventual governo sobre a presidência de André Janones, quais são as áreas principais? Onde que vai atuar? Você já falou da saúde pública, que só tem um trabalho mais voltado para isso, mas além disso? Veja bem, uma candidatura, para que ela se justifique, ela precisa apresentar uma mensagem ao país, uma mensagem ao eleitor. A nossa candidatura, a nossa pré-candidatura, perdão, ela tem como fato, ela conseguiu diagnosticar que nós não temos vários problemas no país, nós temos um único problema e que esse problema, que eu vou dizer qual é, esse problema tem alguns efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são o caos na saúde pública, na educação, na segurança pública. Então, tudo isso que a gente fala, e o problema da educação, não são problemas, são efeitos colaterais do único problema que a gente, de fato, precisa enfrentar de frente, porque você, superando esse desafio, você automaticamente, esses outros problemas vão desaparecer. Claro que não da noite para o dia, você vai minimizando, minimizando, até chegar um ponto que eles, se continuarem existindo, pelo menos não vão assustar com a maneira que assusta hoje. Que problema é esse? O problema da desigualdade social. Esse é o fator gerador de todos esses outros problemas. E a nossa pré-candidatura, ele traz uma mensagem clara. É preciso coragem e independência para enfrentar o problema da desigualdade social e buscar mecanismos para minimizar essa desigualdade. E aqui eu acho importante frisar que eu não sou nenhum sonhador, eu não vou defender aqui a utopia de uma igualdade, né? A desigualdade, ela faz parte do desenvolvimento da sociedade até um certo ponto. Não dá para você desprezar, jogar na lata do lixo. O esforço que alguns colocam no trabalho, na vida pessoal também. Então é normal, existem desigualdades, elas fazem parte do conceito de sociedade. Agora, existem níveis aceitáveis. No nosso país, infelizmente, a lógica hoje é o rico ficando cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Ah, não vamos mexer na política de preço da Petrobras, porque quem está ganhando 6 bi por ano não pode ganhar 5,5. É mais fácil ir lá sacrificar o trabalhador que vem de um salário mínimo por mês, que mal tem dinheiro para colocar comida na mesa, vamos tirar do bolso de quem já não tem. A gente precisa inverter isso, começar a enfrentar esse problema, falar, meu amigo, vem cá, você está ganhando 6 bi por ano? Você pode ganhar 5,5 para esse aqui que está na porta do açougue, esperando a doação de um moço para poder se alimentar e ficar vivo? Ganhar pelo menos um salário? Você pode fazer isso? É isso que nós vamos implementar. Então, eu defendo a redução da desigualdade social e como realizar, como colocar isso na prática para acontecer através. Aí, de novo, são uma série de ações, mas você tem as ideias centrais ali. Para mim, passa a diminuição da desigualdade social, ela passa, pelo menos em um primeiro momento, é o pontapé inicial, pela criação de um programa de renda mínima para aquelas pessoas que hoje estão na informalidade, que estão vivendo de maneira indigna, posso dizer assim, sem o mínimo de dignidade humana, sem o mínimo de condições de sobreviver. A gente precisa trazer essas pessoas, inserir essas pessoas no mercado de trabalho, no mercado de consumo. E como que a gente faz isso? Colocando, vamos falando popular, colocando dinheiro na mão das pessoas mais pobres. Quem gasta, quem gasta, quem devolve o dinheiro para a economia de forma imediata são justamente os mais pobres. Pobre não poupa e não poupa. Não é porque não quer, porque não teve educação financeira. Não poupa porque não pode se dar o luxo de poupar. Ele precisa comer para continuar vivo. Então, a gente colocando o dinheiro na mão das pessoas, principalmente dessas pessoas mais necessitadas, a gente vai fazer o quê? Aquilo que eu chamo de economia sustentável. Por um exemplo aqui, rápido. Quem está lá no carrinho de cachorro quente servindo à mesa, está servindo à mesa até empregado, vive de um salário mínimo por mês em média. Esse cidadão, a partir do momento que você... Aqui, só um paralelo. Junto com esse recurso que a gente vai colocar na mão das pessoas, a gente vai ter coragem para reduzir a taxa de juros no nosso país, para que essas pessoas que estão lá na base da pirâmide também tenham acesso ao crédito. Esse exemplo que eu acabei de dar da pessoa que está lá, servindo à mesa no carrinho de cachorro quente, ela precisa ter crédito, ela precisa ter acesso a um dinheiro para que ela possa acender, que ela possa ser dona desse carrinho de cachorro quente. E assim, ela passa a... Ela vai puxar para cá, ela vai pegar aquelas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza e essa pessoa que hoje está abaixo da linha de pobreza, ela vai ocupar o lugar desse trabalhador que servia à mesa e que hoje é o proprietário do carrinho de cachorro quente, nesse exemplo que eu dei. Então, só para finalizar, você colocando dinheiro na mão das pessoas, dos mais necessitados, esse dinheiro volta para a economia, fomenta a economia, a roda da economia começa a girar. E paralelo a isso, você promove uma redução na taxa de juros, para possibilitar créditos para quem deseja empreender, para quem deseja dar um passo além, essa é a receita para você disponibilizar um crescimento real no nosso país, começar a diminuir a desigualdade social e, como efeito colateral, a minimização dos outros problemas, saúde, educação, segurança pública, violência. O candidato, você já mostrou que coragem para dar a canetada o senhor tem. Quem acompanha, quem vê um pouquinho de rede social, os políticos, já lhe conhece, sabe que o senhor tem essa coragem, sabe que o senhor tem esse ímpeto. Mas basta a coragem, basta ter a vontade política de fazer e, quando chegar lá no Congresso, a pergunta é no sentido também de como estão as conversas com outros partidos, com outros políticos, como é que está formado ou como está se formando o seu grupo político? Quem são as pessoas de economia, de fazenda, da parte social? Com quem que o senhor vem conversando? Como que o senhor vem viabilizando esse eventual governo? Coragem por si só, como você muito bem colocou, não é suficiente. É essencial, mas não é suficiente. Primeiro a gente precisa saber como fazer. De onde o Anando vai tirar esse recurso para colocar na mão das pessoas? Esse dinheiro vai aparecer como num passo de mágica? Afinal, nós vamos promover uma reforma tributária profunda e, através dessa reforma tributária, a gente vai ter meios, mecanismos para que esse dinheiro chegue até essas pessoas. Então, aliado à coragem, você tem a independência. Para você ser corajoso, você tem que ser independente. Mas o senhor não é independente demais, a ponto de ficar em algumas situações, assim, a gente viu algumas situações do ano passado que lhe colocavam como um certo, se eu me permite, um lobo solitário. Alguém que, assim, a gente claramente percebe que é diferente dos demais políticos, mas isso não o isola? Às vezes me isola, em um primeiro momento, da classe política, mas daquela parcela da classe política mal intencionável. Eu te confesso que uma das minhas gratas surpresas, nesses três anos como deputado federal, é que você chega ali com o discurso das ruas, achando que você vai mudar o mundo e que só você quer fazer a diferença. Eu descobri que não é. Existem muitos colegas no parlamento que têm esse mesmo idealismo, se eu posso chamar assim, essa vontade de fazer a diferença na sociedade. E, segundo, que esse isolamento, ele é muito fácil de derreter, de desaparecer, se você chega na presidência com um amplo apoio popular. Bolsonaro perdeu uma oportunidade única. Que o Bolsonaro, se passou as eleições, se ele desce do palanque no dia seguinte, fala, a partir de agora, eu governo para todos. Sou o presidente dos petistas, dos comunistas, do cara de direita, do liberal, de todos. Ele tinha, naquele momento, um apelo para conseguir isso. E eu não vou deixar passar essa oportunidade. Chegando à presidência da República no próximo ano, com esse forte apelo popular, eu vou promover o que eu chamo de revolução democrática. Uma revolução, uma ruptura com o modelo atual, é um giro de 360 graus na maneira de fazer política, porém, pelas vias democráticas, utilizando-se dos instrumentos, dos meios que a democracia me disponibiliza. Que meios são esses? Pressão popular. Tem uma frase que diz assim, não tem nada que mete mais medo em política do que o povo nas ruas. Hoje eu trocaria o rua pelas redes sociais também, do que o eleitor engajado, participativo, bem informado. Com o advento das redes sociais, isso ficou mais fácil. Facilitou bastante. Hoje você tem a mídia tradicional, que exerce um papel absolutamente fundamental e indispensável, porque ela traz credibilidade, mas quem promove aquela integração direta com o eleitor hoje, são as redes sociais. Então, achou-se no início que uma excluiu o outro, que não teria espaço para a mídia tradicional sobreviver. Hoje acho que a gente chegou num equilíbrio total, cada um desempenhando o seu papel. Então, eu pretendo continuar fazendo, desempenhando o meu mandato. Eu os abençoo que seja de presidente da República, diretamente com a população, e utilizando então dessa pressão, desse apoio popular, para conseguir aprovar as reformas que o nosso país precisa. Como, por exemplo, eu citei aqui, uma ampla reforma tributária. Ah, candidato, nós não fazemos essa série sozinhos, tá bom? A gente tem o apoio, a gente tem conversado com alguns parceiros, entre os quais a FAING, tá bom? Nós pedimos que eles enviassem perguntas aos pré-candidatos, e a gente tem aqui uma pergunta do Antônio Dessalva, presidente do sistema FAING. Ele fala, Nós, o agronegócio, somos responsáveis pela geração de milhões de empregos, por forte participação na balança comercial e como base arrecadatória expressiva de tributos públicos. Ao mesmo tempo, amargamos, reduçamos volumes destinados ao crédito rural e pouca atenção federal em investimentos em infraestrutura para o escoamento de produção, abertura de mercados internacionais, pesquisa e transferência de tecnologia, dentre tantas outras questões falhas. Quais serão as suas prioridades para fortalecer o protagonismo brasileiro na produção e fornecimento de alimentos para o mundo? Primeiro, a gente precisa reconhecer, enaltecer o trabalho dos agricultores em geral, sublinhar aqui, destacar a importância do agronegócio para o nosso país. E nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, então a gente precisa de um olhar especial, de um olhar atento, de dar todo o suporte para que a gente continue com esse papel de destaque, ou que até avance dentro do cenário do agronegócio, no cenário mundial, eu diria, do agronegócio. Agora, o que eu quero destacar na minha resposta para essa pergunta é a importância que a gente dê apoio, subsídio, que a gente fomente também para que os pequenos agricultores possam ter condições de continuar a desenvolver sua plantação, o seu trabalho, que eles possam, por exemplo, e aí entra aqui a principal meta do nosso futuro governo, se Deus quiser, do programa de governo que a gente está construindo agora, que é a gente buscar fomentar para que o pequeno e o médio agricultor possa, assim como eu citei na questão social, possa também ter o acesso ao crédito com mais facilidade, que ele possa ter condições de, através de um financiamento, adquirir os meios de produção para ampliar a sua produção, para poder contribuir nessa cadeia de produção do agronegócio, que ele possa também contribuir de uma maneira mais efetiva. Então, quando a gente fala lá, quando eu iniciei a minha fala, eu disse que a nossa pré-candidatura, ela tem uma mensagem para levar, e eu disse que a mensagem era de diminuição da desigualdade social, e no primeiro momento, quando você ouve diminuição da desigualdade social, você pensa só em, ele está dizendo em ajudar os mais pobres, para não diminuir a distância desses, com quem está lá na ponta da pirâmide, mas não é só ali para o morador de rua, para quem está passando fome, é também lá para o pequeno produtor rural, que hoje, quando precisa de um financiamento, quando precisa de acesso ao crédito, existem mil burocracias, mil dificuldades, taxas de juros nada atraentes, enquanto que aquele produtor, aquele grande produtor, que necessita menos de um crédito, esse tem acesso às mil benesses que ele poderia ter. Então, a gente quer buscar essa diminuição da desigualdade, também dentro do setor do agronegócio, propiciando condições favoráveis para todos, o pequeno, o médio e o grande produtor rural. A gente tem também aqui uma pergunta da Federa Minas, a quem agradecemos também a participação, que é a seguinte, nós temos no Brasil um dos sistemas mais complexos em relação às questões tributárias, tanto no emaranhado de leis, quanto na própria redação das leis. Como candidato à presidência, o que você pensa em fazer para criar um ambiente onde os empresários tenham a certeza de que estão fazendo o que é certo? Porque hoje, segundo a Federa Minas, gasta-se muito mais recurso na geração do imposto do que propriamente no imposto. O Brasil precisa simplificar. O que o candidato pensa da simplificação e da quantidade de leis? Dois pontos. Primeiro, em relação a como o empresário tem a convicção de que ele está fazendo o que é certo, a gente precisa levar segurança jurídica. Então, a gente precisa apresentar uma legislação moderna e segura para esse empresário. Segundo ponto, que é o principal, é uma simplificação tributária. Achei fantástico o final da pergunta, onde diz, a geração do tributo em si tem um custo maior do que o que é arrecadado com o próprio tributo. Por isso que a gente precisa de sistemas para simplificar essa arrecadação e também, de novo, eu vou bater nessa técnica em todas as respostas, que é a essência, diminuir e tentar também através dessa reforma tributária. É uma reforma tributária ampla, que consiga atingir a todas as camadas da sociedade. A gente possa promover essa simplificação, que eu acabei de citar, para facilitar, desburocratizar a atividade empresarial, porém, ao mesmo tempo, levar também à justiça social. Quais os mecanismos dentro de uma reforma tributária que você pode, através deles, alcançar essa justiça social? Vou citar dois exemplos aqui, que para mim são essenciais. Primeiro, a criação do IGF, o Imposto Sob Grandes Fortunas. A Constituição Federal, ela exige, parafraseando Juscelino Kubitschek aqui, quando da Constituição de Brasília, ele disse, se a Constituição Federal, assim, o exige, que se crie a capital da República, eu o farei. Vou parafrasear ele para dizer, se a Constituição Federal exige, prevê a criação do Imposto Sobre Grandes Fortunas, como Presidente da República, eu, assim, o farei. O que é? Para quem está nos ouvindo, vamos falar de uma maneira clara e objetiva, para que todos entendam. É um imposto que vai incidir sobre Grandes Fortunas. O nome é autoexplicativo. Grandes Fortunas. E aí, você vê muita gente que é contra, que vê isso com um certo receio, e fala, eu vou ser tributado. A gente tem um problema grave no Brasil, que é aquele cidadão que conseguiu, com muito esforço, com muito suor, comprar uma casa financiada em 30 anos, um carro popular, em 60 parcelas. E esse cidadão não conseguiu entender ainda que a luta dele é aqui do meio da pirâmide para baixo. Ele acha que ele está na ponta e que ele pode ser afetado com o imposto sobre Grandes Fortunas. O imposto sobre Grandes Fortunas vai atingir menos de 1% da população brasileira. A gente está falando de pessoas com patrimônio acumulado em centenas de milhões de reais, em bilhões de reais. Então, essas são as pessoas que seriam atingidas. É um instrumento de justiça social. Ninguém está falando que vai zerar a fortuna dessas pessoas. É uma pequena tributação, pequena para os detentores dessa fortuna, mas muito grande para quem está na outra ponta e vai receber de forma indireta, obviamente, esses recursos. E um segundo instrumento também dentro da reforma tributária que nós pretendemos aprovar é a gente conseguir, com essa reforma, a instituição de tributações que hoje estão excluídas do Código Tributário Nacional. Exemplo, quem está nos ouvindo, nos assistindo, paga IPTU, IPVA, mas o dono de jatinho não paga imposto, o dono de helicóptero não paga imposto, o dono de iate não paga imposto. Não existe nenhum tipo de tributação para essas pessoas. Nós queremos instituir a tributação em cima de embarcações também. E para finalizar, o absurdo, a vergonha que é no nosso país é a cobrança do ITR, onde quem tem, por exemplo, entre 6 e 10 alqueiros de terra paga ali 200 reais por ano. Por ano, se você colocar isso mês a mês, daria cerca de 15 reais por mês. Se a gente multiplicar esse valor por 10, num primeiro momento choca, vai aumentar 10 vezes o valor de tributação? Sim, isso significa que o cidadão que paga 15 reais por mês vai pagar 150. Continua irrisório para quem paga, mas muito significativo em termos de arrecadação. Nós temos um projeto para atualizar, não é nem majorar, atualizar a cobrança de ITR e através desse projeto, só com essa fonte, a gente teria cerca de 100 bilhões de reais extras anualmente nos cofres da União. Tem também a série de subsídios que hoje são fornecidos pelo governo, cerca de 300 BIC se perdem na concessão de subsídios. Enfim, essa reforma tributária ampla, a gente conseguiria ao mesmo tempo facilitar a vida do empresário com a simplificação na arrecadação dos tributos e a consequente desburocratização e ao mesmo tempo promover num segundo instrumento dentro da mesma reforma a gente conseguir promover uma busca pela justiça social através dessas ações que eu citei aqui. Bom, candidato, agradecemos esse espaço na sua agenda para levar mais informação a respeito da sua pré-candidatura e o senhor tem agora espaço para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço pelo espaço, uma honra estar aqui, e espero que nós tenhamos durante essa caminhada outras oportunidades e dizer para o eleitor, para aquele que está nos assistindo que utiliza esse tempo que nós temos de hoje até o início da campanha eleitoral para pesquisar quem são os candidatos, para conhecer todas as opções. Não se façam refém de duas candidaturas, existem várias outras candidaturas, pré-candidaturas colocadas e a democracia ela exige isso. Eu vejo com muito bons olhos a proliferação de candidatos à presidência, muita gente fala tem impunia as terceiras vias, eu discordo, eu acho que nós temos que estimular várias candidaturas para que o eleitor possa se identificar com algum e votar por convicção. Da minha parte, eu quero dizer a vocês que eu estou com muita energia, muita disposição, muita vontade de olhar nos olhos de cada brasileiro e levar um pouco de esperança, mostrar que é possível a gente fugir desse cenário tenebroso que está se desenhando aí. Eu ainda acredito nisso, tenho muita esperança, peço que vocês tenham também, e no mais, que Deus nos abençoe quando a gente consiga desempenhar aí uma boa pré-campanha e depois campanha eleitoral no mês de agosto. Muito obrigado. Eu te agradeço. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti